Eu te vi a ter feito patrocinado, você ficar assistindo sem querer assistir o cara, esse é importante, esse é um vídeo de dica, mas eu não faço, eu faço só pra quem quer vir no meu canal assistir. Felinho, ó, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, porque como eu também tô em constante evolução do meu posicionamento e tal, eu acho que vai ajudar você, porque o que eu tenho observado? A galera preocupado com o limite de pneu, né, então às vezes eu tô lá no traco e tal, o cara me chama, eu vejo lá a moto, ó, putz, ó, tem um dedo e tal, não sei o que, aí eu vou andar com o cara, eu vejo lá que o júlio dele tá longe e ele quer encostar o júlio no chão, aquela coisa de pista, então eu pretendo com esse vídeo aqui ajudar a você que não vem até mim, né, fazer um curso comigo, as coisas que eu tenho que fazer, que eu ficar fazendo de longe, não, brincadeira, porque também eu tinha que rodar o Brasil também, então vamos se ajudar mutuamente, perfeito? Antes de mais nada, HFW Informática, se o seu computador está com problemas, está na hora de resolvê-los, certo? Então entre em contato com eles aqui, eles vão resolver todas as peculiaridades da sua máquina, perfeito? Muito bem. Filho, essa aqui é a foto recente que eu postei no meu Instagram, tá, onde eu consegui uma direita luxo aqui e eu vou falar que isso aqui é um trabalho que eu venho melhorando a minha direita desde 2016, venho bater na treca, aí eu fiz um vídeo explicando pra vocês que o pé de fora tem que ficar no meio da pedaleira, eu fiz um na minha garagem com a moto na pintura que eu tinha vermelha e preta, a moto sprint, depois eu fiz um vídeo na moto sprint com o Padrelho, também de dica, né, depois eu fiz um outro vídeo na garagem com mais uma dica e até que eu mesmo, depois eu falei da mão de motor e remoto e assim, tudo que eu falo pra vocês, é isso que eu quero que vocês entendam, não é orelhada, é o que eu faço que dá certo, dá onde? Então, o começo eu fiz os meus cursos, hoje assistindo campeonatos, correndo, me sentindo bem na moto, experimentando, testando, vocês percebem que toda hora eu tô testando uma coisa, é assusto, é o pneu, não sei o que, e aí eu sempre vou andar mais devagar, quando eu ando devagar, eu também treino no posicionamento, posicionamento eu treino pra andar devagar, como assim? É, porque se eu vou num ritmo forte, eu não consigo mais melhorar o posicionamento, porque daí eu tô no modo aggressive, eu não consigo mais pensar no que eu tô fazendo, e aí eu faço aquilo que eu já tô ciente, que é tipo você que tá pilotando o carro, você não olha mais pro câmbio, depois você já aprender a engatar, mas lá, 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 é automático, então você faz o teu automático, mas quando você quer melhorar, você precisa reduzir a velocidade pra fazer isso ficar bom. Então, o que que acontece hoje que eu vejo, time? Primeira coisa que vocês tem que abolir da vez de vocês, macacão duas peças, é um erro que todo mundo faz, eu também, eu comecei com um macacão duas peças, porque a gente coloca esse negócio, fica ruim, estoura as bolas, você pensa que você tem que parar no banheiro pra mijar, cagar, não sei o que você quer fazer, você quer tirar, tomar café e tal, então assim ó, você vai fazer o rolê estradeiro, você não tá preocupado com posicionamento nem nada, vai andar de big tail, quer tá seguro? Macacão duas peças, couro, couro é a melhor segurança que tem. Começou a preocupar com posicionamento, quer melhorar sua pilotagem? É macacão uma peça, é mais seguro e é o que pode andar em campeonato, você não vê campeonato a galera andando com macacão duas peças, certo? Então, é macacão é uma peça, mais elastano, mais abertura de perna, melhor trabalho de tronco, tudo é melhor que uma peça. Então, às vezes, 90% o que limita teu posicionamento é o macacão duas peças, e aí não adianta, eu chego e falo, puxa mais, você não consegue por causa do macacão, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é o que eu vejo também, como a galera tem a preocupação de querer encostar o joelho no chão, às vezes você roda o quadril na moto e apoia o joelho pra frente e não consegue fazer a mecânica do corpo. Então, com este vídeo eu quero que você ajude a mecânica do corpo, perfeito? Então, o primeiro trabalho que tem que acontecer aqui, para que você consiga abrir mais a sua perna, é o pé. Vamos lá. Esse aqui é 2014, no meu sol. Então, eu falo assim, olha, faz o complemento do seu braço, seu complemento de guidão, caraca, tu descia bem o troco e tal, você vê que tá alinhado e tal, a mão mais aqui assim, depois essa mão melhorou muito já, isso aqui é 2014. Olha a minha perna aqui, o que que acontece aqui? Você vê que eu tô girado pra frente, eu vou mostrar depois, depois das fotos aqui, nós vamos lá na garagem, vou na Elvirosa mostrar pra vocês o que que eu tô querendo dizer aqui, mas você vai entender. Você tá vendo que meu pé tá reto aqui, ó? O calcanhar, ele não encosta no bacana da pedaleira, ele não apoia aqui, ele tá assim, ó. Aí, automaticamente, o que que acontece? Meu quadrão gira pra frente e meu joelho aponta assim pro chão e não abrindo. Então, é muito mais difícil de ralar um joelho assim, eu tenho que aumentar a minha inclinação na motocicleta, me colocando em risco porque eu diminuo aqui a hora de contato, certo? É diferente de tá andando com essa faixa do que vim pra cá. Já fiz um vídeo mostrando também a questão do pneu, tá? Então, isso aqui, esse quadril, ele está errado pra quem quer encostar o joelho no chão, porque aqui eu tô me colocando em risco. E o posicionamento, eu também falo que é muito peculiar, porque o piloto que é menor de altura, o cara que tem 1,70 pra baixo, é muito mais difícil com o joelho no chão do que o cara que tem 1,80 pra cima. Então, 1,75 é o meu termo, mas 1,80, 1,90, o cara abre a perna e põe o cotovelo no chão, o joelho, o cara, a cabeça, porque o cara já é uma árvore, então ele já consegue fazer naturalmente. Então, pro cara é muito simples. Pro cara que é baixinho, ferrou. Então, às vezes eu falo, ah, meio esfinter aqui no banco. Então, o cara não vai conseguir chegar, então o cara tem que sair um pouquinho mais, trabalhar o tronco mais. Só que se ele não ajudar na mecânica do movimento, já era. Então, você tem que pensar numa coisa que seja saudável. Por quê? Se você não traz o joelho pra cá, começa a doer interno do joelho, certo? Aí você começa a ter uma dor na panturrilha. Por que isso? Porque você tá forçando muito mais com as articulações e ferrando o movimento normal. Então, vamos pra próxima foto, que é essa aqui. Isso aqui é 2016. Perceba que minha mão já melhora. Eu já tô na mesma curva, tá? Ó, o meu pé já tá um pouquinho mais pra cá. Não tá tão encostado na pedaleira e balança. Às vezes encosta na balança da moto. Por isso que descasca lá a pintura. Normal. Depois é só mandar pintar. Não fique preocupado com a pintura da balança. Depois você pinta ela. Mas o posicionamento é muito importante. E aí aqui, ó. Ele tá um pouco melhor. Eu já consigo abrir mais a perna. Tá vendo aqui, ó. Então tá uma coisa mais uniforme. Isso aqui são dois anos de evolução. Depois, 2018. Olha a diferença. E só pra você entender, a altura da pedaleira também tá a mesma, tá? Não subiu mais. Ele tá no mesmo ponto. Certo? Eu uso inclusive ela mais baixa do que vários pilotos. E mesmo assim é mais difícil pegar do que vários pilotos. Por exemplo, minha bota aqui, ó. Esquerda. Dificilmente pega. Não sei se dá pra ver aí, ó. Tá aqui. Dificilmente pega. Tá vendo? A direita ainda pega mais. E ela tem que fazer igual a esquerda, ó. Minha direita tá pegando mais, ó. Dá pra ver? Então agora, recentemente, parou de pegar um pouco. Mas antes pegava demais. Então eu tinha que melhorar meu posicionamento. Porque a minha direita não tava igual a minha esquerda. E pra isso, essas questões de começar a analisar. Então por isso que é importante você comprar uma foto do evento que você faz. Dê um ano. Compre uma foto de novo. Pra você também. Porque a foto ajuda você a analisar seu posicionamento. Ó. Olha agora. Aqui o pé já encosta na balança, na pedaleira, no bacalhau. Então ele já faz isso aqui. E eu consigo abrir muito mais a perna. Saindo a mesma coisa aqui do quadril. Eu tenho muito mais movimento de perna. E em todos aqui eu tô com um revist, que a abertura é maravilhosa. Então eu não posso dizer que é um macacão aqui. Certo? Apesar daqui o Massaro. É uma evolução do GTR. E o primeiro que é o Hunter. O Hunter, ele era pau a pau com o Massaro. O Hunter era até superior aqui nos elastanos. Tá? Do Massaro, o superior do Hunter era o Akira. Então, olha só. É... Esses são os nomes do macacão, tá? Como o pé apoiado eu consigo uma melhor abertura de joelho. O meu pé fica longe do chão. Porque o joelho ele encosta bem antes. Ele não precisando arregaçar a bota. E aqui o meu posicionamento uniforme. E a minha mão bem mais uniforme também. Certo? Aí nós vamos aqui ó. Pra um track day recente. A moto de rua. Olha só. Aqui ó. Como já tá bem mais junto o trabalho do braço. Do cotovelo com o joelho. O pé apoiado e tal. E aqui eu recolho um pouco a perna. Porque eu não quero encostar tanto o joelho no chão. Eu já sei onde eu estou aqui. Ó. Tá longe a bota e tal. Porque quando eu encosto o joelho no chão. Eu também tô atritando algo a mais. E estou perdendo tempo. Eu já sei que nesse ângulo. Meu cérebro já sabe que nesse ângulo de 600. A chance de eu escapar da forma que eu abro o acelerador. Não vai dar nada. Então eu não preciso dosar essa inclinação. Essa inclinação pra mim tá certa. Então aqui. Se eu quisesse. Ela só abre o joelho. Porque o pé já tá pronto aqui. Pra pegar. Mas veja como o trabalho do posicionamento já melhorou aqui. Certo? Estamos falando de 2018 aquela. Aqui nós estamos em 2021. 2020. 20. Porque esse capacete aqui. Foi final de 2020. Então é 2020 ó. O kite aqui. Esse aqui ó. Então 2020. Tá? Bom. Muito bem. Voltando aqui. Agora aqui. Já. A última etapa. Que é o macacão novo. Pra você ver. Nessa foto lateral. Ela é bacana. Você perceber que. Como o pé encosta. Na balança. Tá vendo? Ele faz isso aqui ó. Tá? E muita gente deixa o pé assim ó. E aí você não consegue. Fazer a abertura lateral do joelho. E sim. Forçar pra frente. Aí o que que acontece? Isso aqui faz assim ó. Automático. E aí que tá o erro. Que você inclina mais. Fadiga mais o corpo. Se cansa mais. E não pega o joelho no chão. Então ó. Uma calibragem também luxo ó. Como dobra aqui o pneu. Vamos pra próxima aqui ó. Que isso aqui é capoaba por exemplo. Aí aqui ó. A mão. Normal aqui. Controle remoto sim. Valdomiro e tal. Não sei o que. E ó. Conectado os dois. E a bota totalmente apoiada ali. Certo? Aí aqui ó. Olha só. Tô voltando em 2011. Agora 2012. Ó. João Foguete aqui. Tá não sei o que. Eu já encostava a bota na pedaleira. Na pedaleira original. E olha só como eu tinha uma abertura aqui. Interessante do joelho encostando. O tronco um lixo. Tá não sei o que. Esquece isso aqui. Mas olhando daqui pra cá ó. Percebe como tá longe aqui. Porque eu encosto fazendo um movimento natural no corpo. É isso que eu quero que vocês comecem a fazer. Encostem a pedaleira. Eu falo. Eu tô lá no curso. Eu peço pra galera subir. Vira e mexe. Fica os pés retos assim ó. Nunca faz isso ó. Tem que fazer isso aqui ó. Outra foto. Ó. Aqui já com um bullet. Ó como encosta aqui o calcanhar. Tá vendo? Ele encosta ó. Ó. Aí eu tenho uma abertura natural do joelho. Tá? O tronco tá horrível. Mas ó. Aqui ó. Pé no meio do outro cara. Certo? Esse na ponta todo errado. Não consegue abrir o joelho. Tronco pra cá. Cabeça pra lá. Tudo errado. Olha o pé aqui ó. Como tá o meu. Só que aqui ainda tá podre. Porque ó. O calcanhar não tá encostando. Ele tá longe. Tá meio que no movimento. Mas ó. Quando fica meio no movimento. Olha o que acontece com o joelho. Ele vem pra frente ó. Ele não vai pro lado. Ele vem pra frente. Aí eu sou obrigado a inclinar muito mais a motocicleta. Pra poder a gente ter um objetivo de limitar com o pêndulo. Então isso aqui é o mais importante do momento. É o pé na pedaleira. Vocês tem que entender isso. Ó. Olha aqui quando eu encosto. Ó. O que acontece? A abertura fica muito mais saudável. Tá vendo? Aqui nós estamos falando de algo em 2014. 2014 aqui. E ó. Chego nessa foto aqui que é a última. Agora eu vou mostrar pra vocês na prática o que vocês estão fazendo e o que vocês devem fazer. Primeira coisa que você vai fazer na sua casa. Agora. Vai ficar de pé aqui junto comigo nesse vídeo. Fica de pé. Aí beleza. Põe os dois pés aqui ó. Na linha do ombro ó. Paralelo aqui. Beleza? E aí eu quero que você pegue esse joelho aqui com o pé assim. E põe pra cá. Ó. Assim ó. O que você vai fazer? Vai ter que roubar o pé ó. Se você tiver qualquer coisa aqui já vai se doer na hora agora. Que você já tá soltando tudo. Certo? Agora se eu tentar virar um pouquinho o pé. Assim ó. E joga o joelho pra lá. Ó. Vem. Oxe. Ah rapaz. Ó. Oi. Oi. Ó a dança. Ó o remelexo. Ó o remelexo. Ó. Aqui ó. Ó. Simples. Mecânica do corpo. Porque se você tivesse que eu tô aqui. Eu vou abrir a porta ali. Certo? Olha pra mim. Vem pra cá. Aqui. Vou abrir a porta. Você sai assim pra abrir a porta? Não. Você põe o pé aqui e vai. Certo? Então ajuda. Ó. Outro ponto. Antes que acabem todas as luzes. Aqui. Apoia aqui na pedaleira. Ou tanto é que você tá vendo que eu coloquei uns adesivos de febre carbono aqui e tal. Tudo isso é pra proteger balança. Então. Você vai fazer isso aqui. Certo? Apoiar. Se você quiser trazer o corpo mais pra frente. Você vai forçar a panturrilha. Então você vai fazer isso aqui ó. Quando você faz isso aqui. Você força a pedaleira pra baixo. Traz a moto pra dentro da curva. E ao mesmo tempo consegue um posicionamento muito mais luxo. E o trabalho aqui junto ó. Isso aqui ó. Ó. Vamos na moto agora. Ó. Presta atenção. Você fica com o pé na ponta assim. E você fica exatamente assim. Aí pra você encostar o joelho no chão. O que que você faz? Você pra compensar isso aqui. Esse movimento do pé que você não quer fazer isso aqui ó. Você não quer fazer isso aqui ó. Você é obrigado pra encostar o joelho ó. Jogar o quadril pra frente ó. Tá vendo? Ó. Pra abrir a perna. Você é obrigado a fazer esse movimento aqui ó. Cada vez mais. Cada vez mais. Aí você rende tronco. Rende esse braço. Rende tudo. E fica assim ó. Torto. Então. Pra você conseguir a perna ó. Porque se eu quiser abrir mais. Eu tenho que vir mais ó. Pra abrir mais. Ó. De novo. Tá vendo? Você faz isso aqui ó. Você desliza aqui ó. Você não consegue abrir ó. Tá vendo? É só encaixar aqui ó. Ó. Rê. 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 Tá vendo ó. Ó a diferença ó. Ó. Automaticamente seu pé vai querer encostar aqui. Se você. Encosta. Encosta filho. E ó. Encostou. Então você sai aqui ó. Oxente. Do que fazer isso aqui ó. Olha a diferença. De joelho aqui. Daqui. E outro ponto. Quando você faz isso. E força. Força. Ó. Nesse mesmo ângulo que você fez aqui. Encaixou. Aí você fala. Agora que tá apanhando a balança. Não quero mais. Tá tudo bem. Mas o pé tá no ângulo correto. Eu não tô sentindo mais dor aqui. Nem aqui. E nem aqui. Beleza. Aí você força. Isso aqui ó. Força o músculo pra baixo. É assim que você força a pedaleira pra baixo. Com esse movimento aqui ó. Quando você força. Ó. Você consegue descer muito mais o tronco. E fazer a coisa uniforme ó. Com a mãozinha de controle remoto. Tá vendo? Olha isso aqui. Do que isso aqui ó. 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 Esse aqui ó. Esse é o movimento ó. Perfeito filho? É isso aqui. Então. No início vai ser difícil o tronco. Pelo menos já casa o pé aqui ó. Pra você fazer o movimento uniforme. Para de ficar com o pé voando aqui. Ele fica aqui ó. Certo? Depois ele sai daqui e fica aqui ó. É isso aqui. Não assim. Assim. Filho. Eu tenho certeza que se você fizer isso. E você vai melhorar. Certeza. Like. Se inscreve. Compartilha. Porque você é Tio Gueda filho. Isso aqui. É pra você. Muitos cobrariam. Eu pago o preço de ser bonzinho.